E Deus capítulo 12 Se possível, em diante Deus capítulo 12, vejo se possível, em diante Diz assim o texto de Bíblia Estais esquecidos da exaltação que, como a filhos, escolhe com o vosso primeiro Não me enosprezes a correção que vem do Senhor Nem me esmaies quando por ele és reprovado Porque o Senhor corrige aqui, não me açoita Todo filho a quem recebe É para seguir aqui, perceberás Deus nos trata com os filhos Pois que filho há que o pai não corrige? Mas está sem correção de que todos se tenham tornado participantes Logos foram esbarçados E não finos Além disso, tínhamos nossos pais Segundo a carne, nos corrigiam E nos respeitávamos Não havíamos de estar indo com maior submissão ao pai espiritual E então deveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo Segundo o melhor, isso parecia Deus, porém, nos disciplina para aconertamento Há 20 centos participantes Para a sua santidade Toda disciplina com efeito no momento Não parece ser motivo de alegria Mas de tristeza Ao depois, entretanto, por Deus do culto pacífico Para os que têm sido por elas necessitados Frutos de justiça Vamos ver apenas até o versículo de 1.11 Vamos orar mais uma vez Peça para que Deus fale aos corações Senhor nosso Deus, nós queremos Vamos orar ao Senhor Para que o Senhor venha derramado por nós a Tua graça Para a graça ser medida Através do Espírito Santo Na iluminação das nossas mentes Para entender mais a profundidade Por a palavra Mas não apenas para entendê-la mais Para tudo em prática Travendo o auxílio do Teu Espírito Santo Conceita-nos o privilégio e a graça De sermos alimentados por o Teu Espírito Santo Afinal de tudo, que apenas o Teu nome Seja lembrado, exaltado e glorificado E que nós sejamos apenas canais Do poder do Teu Espírito Santo Glorifica mais uma vez o Teu nome Tudo isso nós te pedimos Te agradecemos desde já Em nome de Jesus Amém Meus irmãos Podemos dizer com muita tranquilidade Que o grande propósito de Deus Na vida do único crente É transformar o seu caráter Porque uma vez que Adam Leve o pecado contra Deus Houve uma deformidade no caráter do ser humano De tal maneira que toda a natureza humana Ficou corrompida pelo pecado Ou seja, nós que éramos em Adão Originalmente semelhantes à imagem de Deus De forma perfeita Depois do pecado de Adão E essa imagem de Deus em nós Ainda que nós sejamos a imagem de Deus Mas essa imagem ficou corrompida Então o grande propósito da obra de Cristo Na cruz Não foi apenas nos livrar do inferno Mas transformar nosso caráter Que fica evidenciado através de alguns textos Como Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 29 Os clientes vão conhecer Também os textos Aparecemos conforme a imagem do seu filho Ou seja, o propósito de Deus Através de Cristo e Jesus É transformar nosso caráter Para que nós também tenhamos De volta restaurado a imagem de Deus em nós Isso significa então Que o grande propósito de Deus Na vez do crente É fazer com que esse crente E o mítico caráter de Deus Esse é o maior propósito É sermos semelhantes a Deus E isso em todas as áreas Porque está escrito lá na primeira carta de Pedro Capítulo número 2, versículo 15 Sede, portanto, santos como Deus também é santo Sede santo em todo o vosso procedimento Isso significa que eu tenho que ser santo Como Deus em todas as áreas da minha vida Em todo o vosso procedimento Então eu tenho que ser santo Como pai, como mãe, como filho Como trabalhador Como empregado, como patrão Eu tenho que imitar O caráter de Deus Em todas as áreas da minha vida Das nossas vidas Esse princípio de imitar O caráter de Deus De seguir os passos do Senhor No sentido de ter o caráter Semelhante ao Cristo Fica evidente em alguns textos Outros como João 13, 15 Onde Jesus disse Eu vos venho mais vivo Para que como eu fiz Faça as vozes também 1 João 2, 6 Onde diz Aquilo que diz saber Esse deve andar Como ele andou Romanos 8, 29 Ele nos predestinou Para sermos conforme A imagem do seu filho Mediante de Paulo São 1, capítulo 11 Versículo 1 Diz Serem meus imitadores Como também sou de Cristo Efésios capítulo 1 Versículo 1 Capítulo 5 Versículo 1 Diz Serem, pois, imitadores De Deus Com filhos amados Isso significa, meus irmãos Que o nosso maior propósito É imitar a Deus É imitar a Cristo Em todas as áreas da nossa vida Aproveitando o exeiro Na data comemorativa de hoje Daremos uma ênfase Ao aspecto paternal Imitar o caráter paternal de Deus Com base no texto de Hebrews capítulo 12 Em Hebrews capítulo 12 Nós já falamos sobre o propósito Da disciplina de Deus Como nós já falamos Em outros sermões No entanto Nós manteríamos o foco Aqui no aspecto paternal Trazendo implicações Para os pais Para nós Quanto enquanto pais Aqui Na nossa igreja E de forma geral Meus irmãos Então Teremos Temática Desse texto Lições Extraídas Do caráter Paternal De Deus Deus Ele é uma referência Para nós Inclusive Enquanto pai E vamos aprender com Deus Como se educa um filho O melhor professor que existe É o próprio Deus Porque esse texto Fala da educação De Deus Da pedagogia de Deus Como Deus Ele educa Seus filhos Então nós vamos aprender Com ele Vamos seguir os seus passos Vamos seguir os passos De Deus Na educação De nossos filhos Quais são essas lições Nós extraímos Do caráter paternal De Deus A primeira lição É o valor da disciplina Nós precisamos entender O valor da disciplina E Deus Ele traz aqui Esse princípio Sobre o valor da disciplina A partir do versículo De número 5 Está esquecido Da exaltação Que como a filha Discórnio Para vos Filho meu Não me mostre A correção Que vem do Senhor Em desmais Quando por ele É ser provado Porque o Senhor Corrige A quem ama E a solida A todo filho A quem recebe O que é disciplina? Disciplinar Significa Endireitar Endireitar Os caminhos Propósitos Trazer de volta Para a direção Correta Consertar O caráter De alguém Isso significa Que Deus Tem como propósito Consertar O nosso caráter Através da disciplina Essa palavra Disciplina Meus irmãos É uma palavra Dura Para os ouvidos Mimados Da geração presente A geração Que não está acostumado Com essa palavra Disciplina É tanto que Já existe uma lei No Brasil Já há algum tempo Em que Essa lei Proíbe Que os próprios pais Exerçam autoridade Se disciplinar Sobre seus filhos Que é a lei Da tomada Então é uma geração Então é uma geração Que não é dada A correção O resultado De leis como essa De outras ações como essa É uma geração De depoentes De irresponsáveis De pessoas rebeldes Que não respeitam A autoridade Agora não Então a Bíblia traz O valor da disciplina O próprio Deus disciplina Se os filhos Se o próprio Deus disciplina Se os filhos Nós como pais Como pais Não devemos seguir Esse modelo Porque Deus o faz De fato Está escrito em Apocalipse Capítulo 1, número 3 Versículo 19 O disciplina E corrige Todos aqueles que eu amo De fato Deus o faz A correção Do nosso caráter Agora nós precisamos Entender o que significa Disciplina Disciplina na verdade Não é necessariamente Algo físico Isso são as últimas As coisas As filhas de fato Ao final do processo A disciplina tem todo Um processo Que antecede A correção física A disciplina também Meus irmãos Ela tem o aspecto Verbal De orientação Quando um pai Orienta o seu filho Quando o pai Avisa o seu filho Quando ele corrige Pega o seu filho Isso é disciplina também Na verdade Deus faz isso Antes de Deus Açoitar seus filhos Com disciplina mais severa Primeiro ele avisa Ele exorta Por isso o versículo De número 5 diz Está esquecido Da exaltação Então a primeira disciplina De Deus É disciplina oral Para depois Vem a disciplina factual Alguns pais Tão muita paciência De passar pelo processo Da disciplina oral E já vai direto Para o chinelo Para a vaga A correção física Isso significa Que os irmãos Querem um tipo de disciplina Desprovida de sabedoria A correção física Tem que ser Mediante Um comportamento De rebeldia frequente O desrespeito Evidente aos pais Mas a primeira atitude Mas a primeira atitude do pai Como pai que corrige É a primeira conversão verbal Orientação Esse é o primeiro atitude Mas a gente faz Tem que haver disciplina Inclusive a disciplina física Caso a disciplina verbal Não seja suficiente Então tem a disciplina física O próprio Deus Ele tem esse método Primeiro ele azota Depois ele vem com a açoite Que é círculo de número 6 Porque o Senhor corrige E açoitar Açoitar aqui é uma açoita física Açoita é todo aquele Que a gente recebe Como filho Então nós não devemos ter medo De corrigir nossos filhos Inclusive fisicamente Meus irmãos Nós somos a geração Que sofrimos A disciplina física De nossos pais O resultado é que Os pais de hoje Não querem corrigir Seus filhos fisicamente Porque pensam Nós estamos sofrendo tanto Minha mãe e meu pai Me bateram tanto Não quero isso Com meu filho E você está transformando O seu filho Em uma pessoa rebelde Uma pessoa com defeitos Graves de caráter Você está tirando Do seu filho O que ele é De ter um caráter Transformado E a partir de quando Deve se corrigir O filho Inclusive fisicamente Deixa mais ter Em idade Porque até os 8 anos 7, 8 anos de idade Ele se forma O caráter É do indivíduo E se ele sofreu Disciplina física Significa que A partir dos 8 anos Ele vai ter em seu coração Um temor Um respeito Para uma pessoa do pai Inclusive meus irmãos Não é à toa Que Deus usa Como exemplo de disciplina A figura do pai Da família do pai A mãe é a figura Materna De afeto De carinho Uma criança Que cresce Sem a presença Da mãe É uma criança Que tem Seis problemas Emocionais Por causa Da afeto Da mãe Mas uma criança Que cresce Sem a presença Do pai Vai ter dificuldade É uma cédita Porque o pai É o paroate Da moral Da família É a coluna Da questão moral Da família Então Nós sejamos Homísticos Na correção De nossos filhos Segundo Sigamos No exemplo De Deus E se for necessário Corrigir fisicamente O façamos Quando você Corrigir Mesmo quando É pequenininho Fisicamente Sem judiar Sem castigar De uma maneira Exacerbada A forma de machucar No sentido De ferir No sentido De uma medida Extrema Mas Uma medida Saudável Para o cara De ele Vai se tornar Desnecessário Você Corrigir Severamente Quando ele crescer Porque Quando ele crescer A sua palavra Vai ser suficiente Porque gerou Temor e respeito No coração dele Então Destruas e saídas Do caráter paternal De Deus Primeira lição O valor Da disciplina A segunda lição O valor Do amor Do amor Para a terra Versículo Número 6 Fala sobre isso Porque o Senhor Corrigir A quem ama Essas palavras São repetidas Pelo próprio Cristo Na Apocalipse Capítulo 3 E 9 Porque Eu corrijo Disciplino A todos Quanto Amo Isso significa Que a disciplina Na verdade É um resultado Do amor De Deus E porque De fato Deus Nos ama O fato De sermos Filhos de Deus Filhos de Deus Já ensinavam A prova De que Não amam Primeira Carta Primeira epístola De João Capítulo 3 Versículo 1 Fala sobre isso Veja que grande amor Temos concedido O Pai A todos Somos adotados Isso é uma prova Do amor De Deus Deus De fato Nos ama Se você tem Cristo Em sua vida Você é filho Se você é filho Você tem como prova Esse amor De Deus Esse amor Que não é ramalhado Nossos corações Conforme Romanos 5 5 Esse amor Que não acaba nunca Conforme Romanos 8 E Romanos 11 Onde diz Que nada Nos separará Do amor De Deus Aprendamos Algumas A respeito Do amor Paternal De Deus A maior prova Do amor Paternal De Deus Que é A cruz de Cristo Nos salvando E nos desvendando Os mistérios Do Evangelho De nós A maior prova Do amor Que você pode dar Para o seu filho Não é um sustento Material A maior prova De amor Que você pode dar Para o seu filho E você apresentar Jesus para ele Você tem que falar De Jesus Para o seu filho Se você o ama Você tem que falar De Jesus Constantemente Você tem que falar Da cruz de Cristo Constantemente Para o seu filho Do sacrifício De Jesus Constantemente Você tem que falar Do amor de Deus Da graça de Deus Não só da lição De moral Para o seu filho Porque senão Você vai passar De mais um Um membro De uma religião Que fica trazendo Lições de moral Para o seu filho Mais do que isso Você tem que falar Da graça Da graça Da graça Com o amor de Deus Todos os dias Todos os dias Você tem que apresentar Jesus Para o seu filho Todos os dias Você tem que apresentar A cruz de Cristo Para o seu filho Evangelize o seu filho Recentemente Eu vi um teólogo Comentando Tive o destrazer De presenciar isso Defendendo que Os pais Crientes Não precisam Evangelizar Seus filhos Estava inclusive Criticando Uma editora Não é a nossa Uma editora Que incentiva A evangelização Das crianças Inclusive Crianças da igreja Essa pessoa Estava acontecendo Várias críticas Severas Dizendo Como pode Os filhos dos crentes Nossos filhos São filhos do pacto Não precisam ser evangelizadas Veja que heresia Veja que heresia E há muitos crentes Em nossas igrejas Que pensam assim Porque são filhos do pacto Foram batizados Na infância Não precisam ser evangelizadas Se você não é evangelizado Seu filho Você vai estar Encambiando O Pai do inferno Evangelize o seu filho O fato de ele ser filho Do pacto Significa apenas Que ele está Debaixo de uma lença Comunitária Que ele veja E Debaixo do aspecto Da fé Da promessa Da fé De abrião Aplicada No Novo Testamento Mas Isso não significa salvação Inclusive O patismo De adultos Também não significa salvação Muito menos De muitos Isso significa Mesmo Nós temos que evangelizar Nos seus filhos Fale do amor de Deus Para o seu filho Fale da graça de Deus Para o seu filho E um ponto fundamental Incentiva o seu filho A temer a Deus Ou a gratidão A cruz de Cristo Não Gere o seu filho Temor a Deus Ou medo do inferno Pela severidade De Deus Porque Deus Castiga Para de dizer Para o seu filho Para Não menta Porque Deus Castiga Não mente Porque Deus Castiga Você tem que dizer O seguinte Você não pode fazer Isso Olha o que Jesus fez Com você Na cruz Desenvolta o seu filho Desenvolta o seu filho O sentimento de gratidão A Deus Pela vida de Cristo Porque senão Ele vai ser muito Antimoralista E quando chegar A certa idade O moralismo Não sustenta ninguém Na igreja Meus irmãos Lições extraídas Do caráter paternal de Deus A primeira lição O valor da disciplina A segunda lição O valor do amor Esse amor que fala de Cristo E esse amor que é sacrificial Está escrito em Romanos capítulo 5 Nesse coisa Em outras palavras Deus entregou Aquilo que ele tinha de melhor Que o seu filho Santo Puro Perfeito Por criminosos Para trazer a linguagem Do nosso dia a dia Para nós entendermos A implicação disso É como se um pai Pegasse o seu filho Inocente E entregasse Para morrer A vontade de um criminoso Foi isso que Deus fez Deus entregou o seu filho O seu único filho O filho Em que ele Se comprar Deixei o meu filho Amado em que ele Me comprasse Ele entregou Esse filho Para morrer Por nós Sendo ainda criminosos Criminosos No sentido de pecadores Corruptos Rebelos Raça de víboras Veneno de víboras Está em nossos lados E mesmo assim Deus entregou Seu filho Isso significa Sacrifício Não podemos falar de amor Sem falar de sacrifício Nós do ocidente Associemos muito Amor É sentimento Também é sentimento O amor Mas é muito mais que isso Amor na Bíblia É sacrifício Porque está escrito Na primeira carta De João capítulo 4 Onde João diz Que nisso consiste o amor Eu não faço Eu não faço ter Cristo Morrido por nós Amor é sacrifício E sacrifício custa caro Como disse Davi Para Aráma Quando Aráma Que livre Doar Doar Do terreno Para Davi Não Davi Não precisa comprar Esse terreno Para fazer o tempo Eu te entrega Eu te dou Gratuitamente E Davi Diz Não Não quero de graça Não vou oferecer Para Deus Algo que não me custe nada Amor é algo Que custa caro É demonstrado É demonstrado É influenciado É sacrifício E sacrifício É algo que nos custa caro E custa muito Para o pai Da grande cidade Como São Paulo Que chega em casa Cansado Com a mente cansada Custa muito Para esse pai Chegar do trabalho Cansado E ainda ter que dar Atenção à filha Custa muito Custa muito Chegar o sábado de manhã Ter que levantar Se programar Para ir para o parque Para brincar Com seus filhos E jogar futebol Custa muito Porque o teu pai Está cansado Estressado Então é um sacrifício Reste saber Se você está disposto A fazer isso Se sacrificar Para dar atenção Para o seu filho É difícil Para nós homens Porque nós pensamos O seguinte Estou cansado Estressado Porque eu estava Provando para sustentar Minha família Minha esposa Tem que entender Minha esposa Tem que entender Não deixe que seu filho Cresça carente Da sua presença Da sua atenção Por isso Trabalhar Em admissos Enormes Para o parque De ele Lições extraídas Do caráter paternal De Deus A primeira lição Extraída É o valor da disciplina A segunda lição O valor do mundo O terceiro e última lição O valor Do exemplo Deus faz questão De dar exemplo Ele mesmo Ele dá o exemplo Jesus Ele frequentemente Por que Jesus Que ele é tido Como um mestre Que tinha autoridade Algumas pessoas Acham que a autoridade De Jesus Estava no fato Que ele gritava Tem gente que acha Que tem autoridade Uma pregação Com a autoridade Não se grita Ele prega Com a autoridade Ele prega Com a autoridade Por que Jesus Pregava com a autoridade Ele não gritava Ele pregava Com a autoridade Porque ele tinha Coerência Ele tinha coerência Ele ensinava Mas antes de ensinar Ele já fazia Ele dava o exemplo Por isso que ele tinha autoridade Está escrito em Mateus 5,48 Seja de vós perfeitos Como perfeitos O nosso paz cristal O caráter de Deus É uma referência em nós E Deus Ele dá exemplo Para que nós possamos Sinto o seu mesmo Versículo 10,11 Pois ele nos corrigiu Com pouco tempo Segundo o melhor O seu falecido Deus porém Nos discípulos Para aproveitamento Afim de sermos Participantes Da sua santidade Deus quer que nós Participemos Da sua santidade Comimentar o seu caráter Versículo 11 Quando o discípulo Não é um efeito No momento Não parece ser contínuo De alegria Mas de distância Ao depois Entretanto Quando o escudo pacífico Aos que tem sido Por ela É exercitado Fruto de justiça Ser justo Como Deus Ter o caráter Santo como Deus Imitar o caráter De Deus Deus Ele nos ensina E ele dá exemplo De como ser um pai Ele nos dá exemplo De como nós devemos viver E assim também Nós devemos fazer Com nossos filhos A letra da música Que as crianças cantavam Resumiu-se em conjunto Porque a letra da música Diz que a maior herança Que o pai irá deixar Para ela É o seu exemplo O seu andar Os seus passos É uma grande responsabilidade Ser pai Ser pai É uma grande responsabilidade Porque nós nos tomamos referência Então o seu filho Tem que te flagrar O seu filho tem que te flagrar Leita língua O seu filho tem que te flagrar Orando de joelhos O seu filho tem que te flagrar Fazendo essas coisas O seu filho tem que enxergar em você Um pai que se esperado Para ir para a igreja Adorar a Deus O seu filho tem que enxergar em você Um pai que não vem a hora De acordar cedo Para ir para a escola dominical A escola dominical Uma coisa tão simples Para a geração de crentes de hoje Dola-se uma prova de amor a Deus Nós temos que de fato Mostrar exemplo para nossos filhos Dentro da escola dominical O culto da adoração a Deus E é um desafio É um grande desafio Meus irmãos São essas as três lições Traídas do caráter paternal de Deus A primeira lição Traída do caráter paternal de Deus É o valor da disciplina Depois o valor do amor E seguindo o valor do exemplo Que Deus nos dê a graça De conseguir cumprir Pelo menos um pouco De tudo isso que nós aprendemos Porque não é fácil Mas Deus pode nos agraciar Com este privilégio E Deus nos abençoe a Deus Amém